Canal Elite Car Top Inscreva-se Novo Fiat Mobi 2016 será lançado no Brasil Acompanhe no canal Elite Car Top A Fiat já planeja o lançamento do novo Fiat Mobi 2016 Seu novo carro compacto para o segmento Irá substituir o antigo Uno Mili que ficou bastante popular em nosso país Após vários flagas publicados já temos uma projeção como o modelo irá chegar ao nosso mercado As informações sobre o Fiat Mobi ainda são um pouco vagas Porém as suas medidas são parecidas com o Uno Mili Ou seja que o novo compacto da montadora chegará medindo 3,65 metros de comprimento Quanto ao seu motor o modelo usará mais uma versão atualizada do 1.0 Fire de 4 cilindros Assim mantendo o câmbio de 5 marchas comum aos demais compactos da montadora Já o seu lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2016 Esse foi o novo Fiat Mobi 2016 Comente e claro se inscrevam no canal Muito obrigado Até logo Tchau Tchau